Música 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 Instalação da bomba, início da rodada Música 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 Nossa! Ah, tava meadão. Tem na árvore. Tem na árvore. Não, não. Mas tem lá no fundo, eu tô cego. Chegou a árvore. Voltou, foi pro meio do botão. Mirada essa equipe. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Isso aí é hardecore. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Passou pra dois, mas eu acho que tem na um também. Fica esperto aí. Eu... Eu vi gritando a minha granada lá. Eita. Dá pra passar? Dá, dá. Nossa, full hit na dois, velho. Vou passar aqui. A bomba plantada. Caralho! A bomba desarmada. Rodada bem sucedida. A bomba desarmada. Descendo os locais de instalação da bomba. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Que hit na outra subida lá. Vem, encosta aqui. Alguém comigo, velho. Vai, vai. Boa, pia. Passou, dei no bombe já. Ah, então mais um percebeiro. Não deu. Caralho, Pedro clica demais, gente. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Puxa então, rapaz. Derrite lá no arco. Ah, tem aí. Ah, velho. Tem um no arco e um aqui nos caixotes onde eu matei um cara. Correu. Tá no arco o outro. Tá miado. Trator. O outro também. Aí, percebeiro. Na sua frente. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Quando eles começam a perder, eu me puxava um monte de médico. Descendo os locais de instalação da bomba. Uai, esse mapa aqui é meu, filho. Início da rodada. Esse mapa aqui é desnaios. Trorada. Tem hits. Tem dois. Tem lá o derrite também. É, tem a na dois aqui. Tem a na dois. Eles vai virar, mano. Vai virar. Tem aqui na dois ainda. Cuidado aí, Simba. Tem aqui perto aqui, ó. Campeirando. Campeirando aqui, ó. No meu corpo. Também sei camperar, filha da puta. Nos dois estrados estão lá. Nossa, nossa, nossa. Aí, sniper que tá vivo. Eles tem médico. Ruxou uns 4x4 no rio. Saiu. Ele deve ter 3x4. Ele ressoou. Ó, tá ali. Boa. 4k. Costa, Costa, Costa. Tem aqui, Costa. Boa. 5k. Tem aqui. Ah, véi. Que merda. Boa. Dá os dois na ponte. Três caixas. Tendendo bomba. Plantando, plantando. Boa. Nossa, ia dar pepirante. Caralho. Olha lá. Burra. Caralho. Falta um só. Três caixas. Corre. Ah, calma, calma. Segura 5 segundos. Dentro do bomba. Vai roxar. Roxou. Corre. Desdemos afastar. O inimigo eliminou nossa equipe. Foi mal. É só as corredeiras que a gente ganhava. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Ah, nossa senhora que é vacilo. Apertei o botão no meu mouse. Daqui de granada. Não, não vi nada. Não vi nada. Pode ir. Acho que é um. É um, é um, é um. Beleza. Olha que está. Mateus, soca o dedo aí, véi. Tem vários aí. Vem com ele, hard. Aqui, vem com ele. Eu vou dar a volta aqui, ó. Peguei médico. Avança aí, Mateus. Ih. É o Tower, esse bosta. É o médico, né? Tá na base, véi. Rodada bem sucedida. Ah. Equipe inimiga eliminada. Ligando o rack. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Cebu, Matheus. Eu tenho um passando pra dois. Eu vou estar limpo. Passando o cadastro. É dois, é dois. Pode vir. Nossa, mano. Corre. Ah, véi. Olha onde é que me matou, mano. Deu dentro do bomba. Deu dentro do bomba. Contra pra cerveja. Ah, meu Deus. Não tava pegando tudo ali. Deu dentro do bomba. Isso sim, isso sim. Deu dentro do bomba, viado. No. Eu tenho costume de deitar, véi. Ramelei. Ah, meu aviso. Buraco passou um cara. Buraco. Vai vir pela ponte lá. Bomba plantada. Não, mouse. Ah, mouse. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Descendo os locais de instalação da bomba. Meu filho pegaram tudo na grade lá e nem deu um hit, já deu um mini hit no cara lá. Oh, mano. Aconteceu isso comigo na yard, mano. Atirei na grade e não deu nenhum hit, véi. Deve atacar isso, deve atacar isso. Você vê isso, pode. Tão tudo passando pra dois lá, véi. Tô mirado aqui em mim. Puta, minha garrafa pegou errado, sai. Sobe no carro, hein, Matheus. Faz a festa arrombada. Pra dois ou pra um, seu noob? Ah, é dois. Ah, véi. Facilo. Aqui, meu corpo. Meu corpo, esse vejo. Voltou, voltou. Ah, não. Tá aí, tá aí. Boa, viado. Tá aqui, meu corpo. Rodada bem sucedida. Equipe inimigo eliminada. Aqui, a Bb tem que dar mil tiros pra matar. Do cara é um. Descendo os locais de instalação. Usar em seu canal, time down. Ah, não. Início da rodada. Quem caiu agora? Mala deus. Toda vez que eu jogo, você vai... Ah, véi. Tá foda. Passou um aqui, ó. Ele voltou. Eu morri, tipo, 70 de assiste. Ele ia vir em um. Nossa, nem puxou. Tá mirado, Simba. Tem outro. O rushou em você, viado. Tô mirado. Tô seguro. Tô fazendo bomb. Meu Deus do céu, pergui. Ai. Ah, onde que eu morri? O cara matou varado. Bota. Tá. Nos caixotes aí, Pedro. A mira. Aí, mano. Ah. É os dois aí. Os dois. Navo, navo. Fuso. Puxou. Vem pra cá, hard. Lábio de fora do bom. Espera aí, eu te ajudo. Tá aqui, hard. Não tô direito. Valeu. Tá dentro do bom. Tá dentro do bom. Ai. Ah. Dentro do bom. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Três tirinhos, velho. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Olha, meu ping, mano. É horrível. Jogar com o ping acima. Tem hit lá. É dois, é dois, é dois. Peguei na dois. Tô full hit. Ai, tô bom aí. Ponte. Aham. Tá bom. Agora pra essa. Mirado. É, ele tava rushando pelas três caixas, eu acho, hein. Ah. Olha. Peraí, eu dei muito tiro na cabeça pra pegar a HS. Tá, eu ia a mão. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Que? Prepare, porra. Nós estamos aqui. Calma, tô full hit. Início da rodada. Bom, bomba adquirida. Vai, segue logo, viado. Tá, consegui. Tô derrubando bomba. Vamos pra um, pra um. Espera as três caixas. Opa, tem aqui, hein. Cadê? Caralho, que pixel fora que o cara tava me dando, velho. Ajuda. Caralho. Ah, eu varou. Ah, ficou velho na vida. Ah, o primeiro. O inimigo eliminou nossa equipe. Eu falei, o cara foi na primeira bomba. Planca a bomba. Vamos pra dois mesmo. Início da rodada. Bomba adquirida. Vamos segurar um pouco, velho. Uhum. Tá doido, caramba, velho. O cara tá tirando o meu boneco, não quer andar. Tá rushando o rio aqui. Foi três caixas. Não, aqui não. Tá três caixas lá. Aham, claro. Meu Deus. Eu acho que dá pra rezar aqui, hein. Três caixas dentro do outro. Tem mais cima. Rushou o outro. Ah, rushou a pedra. Rushou o azul. Rushou três caixas. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Ah, se foder. Vou comprar outro lado. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Vamos segurar, velho. Início da bomba adquirida. Segura lá no trator? É. Cada um marca um pique. Morre onde dá pra dar réis, filé. Uhum. Já tem aqui, quase. Embaixo da ponte? Bomba derrubada. Olha, eu dei a HS nele, velho. Bomba adquirida. Sai manchando. Pode entrar rápido. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A rua tá feio. Valeu. Eu tava precisando aqui, ó. Caralho, uma bala. Eu vi aqui. Aguenta aí. Essa vai doer. Valeu, cara. O Simba de merda não precisava. Peraí, faz isso aí sim. Ah, o Guts entrou. Vamos. Peraí. Obrigado. Vamos. Vamos não. Vamos lá nos corpos que vocês mataram, velho. Vem aqui. Nossa base eu acho que tem, hein. Subiu. Tempo, 40 segundos. Cadê o C, viado? Tem na 2. Bomba 2. Você sabe? Quase, velho. Deixa eu te ajudar. Espera aí. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vai, vai, vai. Tem um fuzel na 2. Tá no ônibus. Tá na base deles. Tô indo na base deles. Bomba plantada. Ah, hard da vida, viado. Eu não vi, mano. Ele entrou assim do lado. Mais 3. Outra pessoa não. 3 caixa. 3 caixa, 3 caixa. 3 caixa pelo bomba. 3 hitszão. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. É pra vir, mas é pra matar, viu? Prepare a bomba no local de... Instalação dos inimigos. É uma nube. Início da rodada. Equipe essa crise, velho. Pega essa bomba, lixo. Peguei não. Boa. Opa, atendendo pra um médico. É o médico que encontrou uma bala. Cuidado, velho. Bomba derrubada. Bomba adquirida. Segura. Nossa, calma. Não tem. Isso, Pedro. Ai, tanquei o snipe. Tomei por isso. Noob. Noob. Tranquilo, velho. Ai. Boa. Opa, opa. Equipe inimiga eliminada. É o corpo subido daqui. Desculpa. Vamos lá. Vamos subindo. Vamos subir. E aí lá no... no céu. Ó o Guth, ó o Guth. Vai, Guth, vai. Opa, forte, 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 forte. Ah, corta, corta. Levei médio, nomeado. Também, morri. Vamos bater no base. Azul já dois nas costas. Azul. Três caixas. Caralho, me deu full hit, mano. Três caixas, Raid. Os dois, três caixas. Um foi bom e outro tá três caixas. Tô indo aí, Raid. Marino pra frente, ó. Busão. Três caixas. Três caixas os dois, um dedo bomb. O Pipoca não tá, mano. Não tá. Pipoca é mito, mano. Tem em cima dessa parada na sua frente aí, ó. Em cima da bomba aí. Ah, em cima tá passarelinha, em cima da passarelinha. Não, ele tá lá, ele tá deitado. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá. Porra. Bomba de querida. Vai pra dois, Raid. Nossa equipe foi eliminada. Valeu, Raid. Bichão. 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 Todo mundo por cima aqui ou são os frangos? Início da rodada. Bomba de querida. Pede dois é meu. Pede um é meu. Calma, espera agora outro pra você ver. Isso, Gucci. Três caixas tem. Três caixas tem. Três caixas tem. Dei hit. Vai, Gucci. Vai, Gucci. Vai. Morri três caixas. Sniper no Celta. Sua. Caramba. Sniper no bombe. Sniper no Celta. Na sua esquerda. Vai Smocar. Vai Smocar. Vai querer ressar. Caralho. O Celta tem. Tem hit. Bomba de querida. Bomba de querida. Tá no Celta. Ah! Ah! É um tiro, mano. Uma bala de querida. Conta assim, ó. Puxa todo mundo, três caixas. Bom granada, gente. Médio classe e já espanta ele com a bíblia na mão ali, ó. É. Né? Se meu tiro pegasse... Passou, passou, deu no bom médico. Boa, você tem no nosso hit, mano. Boa azul. Passaram, passaram, passaram. Foi bem aí, bicho dele. Ah, subiu do rio aqui, ó. Tá entrando bom. Boa. Tem três caixas. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. O cara subiu da p... Plante a bomba. Subi. Vai dois. Início da rodada. Bomba adquirida. Ego, você começou bem. Agora você tá um fodido. Eu acho. A árvoreta tá limpo. Vambora. Vou plantar. Tô olhando a casa abaixo. Olha o buraco aí. Tô miado, Ruth. Dá a colete aqui pra mim, velho. Lá pra buraco. Vai vir. Enquanto, aproveite ali. Enquanto, vai vir. Tem cara ali na janela na cima e nem lá baixo. Tem cara ali na casa na cima. Essa a bola. E aí 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 E aí